Hoje é o Dia Nacional de Luto em Defesa do Serviço Público e dos Servidores. Com muito orgulho, sou servidora pública e uma das coordenadoras da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público. A reforma administrativa enviada por Bolsonaro à Câmara dos Deputados é nefasta. Ela, na verdade, destrói o Estado Nacional Soberano. Ela confunde objetos de governo com objetos de Estado. Ela cria novos princípios na Constituição Federal para privatizar e terceirizar o setor público. Por exemplo, o da subsidiariedade, para que o setor público só faça estritamente o que a iniciativa privada não oferecer. Desanima a juventude a fazer concurso, porque transforma o estágio probatório em ainda parte do concurso, não sedimentando o cargo para o qual você passou em um difícil concurso público. separa os servidores dos típicos dos atípicos, como se fosse atípico, por exemplo, nesse momento, enfrentar o coronavírus na área de saúde. Não põe o dedo nos super salários constituídos através de ações judiciais no setor do judiciário e no setor do legislativo. Trata só dos servidores do executivo fazendo uma varredura integral naqueles que ganham menos do Brasil, em uma média de 3 mil reais de salários para aqueles que estão nos balcões do INSS, nas bibliotecas das universidades, nas salas de aula. Por cascata induzirá que essa reforma desça aos estados e municípios, fazendo uma terra arrasada em relação à prestação de serviços. Nós, servidores, não somos aqueles submetidos à lógica da acumulação de riqueza, mas nós realizamos um trabalho socialmente necessário. E isso é muito importante num período de pandemia e para um país que precisa de um Estado mediador, protetivo para boa parte da sociedade brasileira. Em defesa do serviço público, é defender a soberania nacional.